Samsung Galaxy A15 5G ou Moto G84 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A15 como o Moto G84, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A15 pesa 200 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Já o Moto G84 pesa 167 gramas e tem 7,6 mm de espessura. Referente à tela No Galaxy A15 você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 396 ppi. Já o Moto G84 vem com uma tela P-OLED de 6,55 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A15 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, E mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Moto G84 vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy A15 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já o Moto G84 vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A15 5G você vai encontrar o processador Dimensity 6100 Plus com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Moto G84 5G você vai encontrar o processador Snapdragon 695 com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A15 5G se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A15 5G ou o Moto G84 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.